Lá na rua onde eu moro Tá morando uma dona, de tão bonita que é Já chamam de Gosta Zona Quando vi essa mulher, senti forte emoção Parece que a Gosta Zona já ganhou meu coração Gosta Zona, quem será é o sortudo Que dorme com essa dona Gosta Zona Me deixou alucinado Coração despedaçado De amor pela Gosta Zona Quando ela passa na rua, é a maior confusão A cidade inteira para, pra ver aquele avião Fiquei triste que chorei, quando alguém me falou E aquela Gosta Zona Já tem dor no seu amor Gosta Zona Quem será é o sortudo Que dorme com essa dona Gosta Zona Me deixou apaixonado Coração despedaçado Coração despedaçado De amor pela Gosta Zona Gosta Zona Oh, Gosta Zona Oh, Gosta Zona Quem será é o sortudo Essa é especialmente pra todos os Paulo Moli Ela é muito atrevida Deixou de ficar comigo Pra ficar com o Paulo Moli Mas vai se arrepender Quando tarde perceber Que o seu Paulo não pode Saciar no seu desejo Ela vai ficar com sede E eu não vou socorrer Pra matar o seu tesão Ela vai ficar na mão Se o Paulo não resolver Pra matar o seu tesão Ela vai ficar na mão Se o Paulo não resolver Já foi feita uma pesquisa E tá tudo confirmado Que o seu Paulo tá mole Mas ela vive insistindo Falando pra todo mundo Que seu Paulo ainda pode Encher ela de prazer E até fazer beber Mas não acredito não Pois já tá aí comentários Se o seu Paulo tá caído E não levanta mais não Pois já tá aí comentários Se o seu Paulo tá caído E não levanta mais não Não fez amor comigo Pra fazer com o Paulo Moli Mas vai se arrepender Porque seu Paulo não pode Fazer amor com ela E isso não tem solução E seu Paulo tá caído E não levanta mais não Não fez amor comigo Pra fazer com o Paulo Moli Mas vai se arrepender Porque seu Paulo não pode Fazer amor com ela E isso não tem solução E seu Paulo tá caído E não levanta mais não Ô mulher, larga esse homem, tu não tá vendo que ele não dá no bolo? Ela é muito atribuída, deixou de ficar comigo pra ficar com o Paulo mole O pai vai se arrepender, quando tarde perceber que o seu Paulo não pode Nacear o seu desejo, ela vai ficar com sede e eu não vou socorrer Pra matar o seu beijão, ela vai ficar na mão se o Paulo não resolver Pra matar o seu beijão, ela vai ficar na mão se o Paulo não resolver Já foi feita uma pesquisa e tá tudo confirmado que o seu Paulo tá mole Mas ela vive insistindo, falando pra todo mundo que seu Paulo ainda pode Encher ela de prazer, ia até fazer beber, mas não acredito não Pois já tá em comentários, seu Paulo tá caído e não levanta mais não Pois já tá em comentários, seu Paulo tá caído e não levanta mais não Não fez amor comigo pra fazer com o Paulo mole E vai se arrepender, porque seu Paulo não pode Fazer amor com ela, isso não tem solução E seu Paulo tá caído e não levanta mais não Não fez amor comigo pra fazer com o Paulo mole E vai se arrepender, porque seu Paulo não pode Fazer amor com ela, isso não tem solução E seu Paulo tá caído e não levanta mais não Se inscreva no canal Vem ver a gente tocando O povo dançando Ninguém não quer mais parar Vem ver, vem ver nosso show Quem já viu gostou Você vai se amar A galera canta, a galera grita Todo mundo agita e balança a multidão Esse sonho a gente é envolvente Balança tudo Mas balança o seu coração Vem ver a gente tocando O povo dançando Ninguém não quer mais parar Vem ver, vem ver nosso show Quem já viu gostou Você vai se amar Alô professor Saião Aquele abraço meu patrão Vem ver a gente tocando O povo dançando Ninguém não quer mais parar Vem ver, vem ver nosso show Quem já viu gostou Quem já viu gostou Você vai se amarrar A galera canta, a galera grita Todo mundo agita e balança a multidão Esse sonho a multidão Esse sonho a gente é envolvente Balança tudo Mas balança o seu coração Vem ver a gente tocando O povo dançando Ninguém não quer mais parar Vem ver, vem ver nosso show Quem já viu gostou Você vai se amarrar Vem ver a gente tocando O povo dançando Ninguém não quer mais parar Vem ver, vem ver nosso show Quem já viu gostou Você vai se amarrar Mais um sucesso Essa vai pra todos os cachaceiros do Brasil Puxa o pobre São Paulo Ele diz que toma um Pra sair com a mulherada Mas isso não é verdade Porque ele não pega nada Em todo lugar que chega Mete a cara na cachaça Chegando o final da festa Tá caindo na calzada Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Esse refrão é cantado Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Todo bar é vividado Ele convida os amigos Pra tomar uma gelada Mas é só de fingimento Porque ele não gosta nada Gosta mesmo é de uma quente Que desquei mão da garganta E quando ele tá caído Seus amigos lhe cantam Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Esse refrão é cantado Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Todo bar é visitado Diz que não é manguaceiro Que só bebe em sorcial Mas não pode ver uma pinga Que começa a passar mal Se teu amigo bebendo Corre com o pé do balcão Logo da primeira Logo da primeira dove Já tá caído no chão Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Esse refrão é cantado Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Todo bar é visitado Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Esse refrão é cantado Olha o pé de cama Olha o pé inchado Em todo lugar que chega Todo bar é visitado Olha o pé chão Olha o pé inchado Zoom Explora-omy